Boa tarde, internacionalistas, disciplina de história das relações internacionais A. Hoje é a nossa quarta aula, intitulada Ascensão do Ocidental, parte 2. Na semana passada, nós tratamos a respeito das demais civilizações. Vocês devem se lembrar que, provavelmente, o Paul Kennedy fez observação sobre o aspecto externo, sobre o aspecto interno, mas os aspectos internos tiveram um peso, tiveram um peso muito grande em relação às demais civilizações. Hoje, trataremos, voltaremos o nosso olhar, um enfoque à Europa. Perfeito? Como o início de toda aula, eu trago uma sugestão literária. Então, hoje, o livro que é muito apropriado para a aula de hoje, para o encontro de hoje, é esse livro aqui, do Estraduio Britânico, que diz que é o mais brilhante da sua geração. O Estraduio Britânico, Nyle Ferguson, ele escreveu, então, Civilização, Ocidente vs. Oriente. O Nyle Ferguson é um historiador britânico, nasceu na Escocia, em 1964. Ele atualmente leciona em Harvard e leciona também na Long School of Economics. Ele é pesquisador da Oxford e também da Stanford. Escreve para vários jornais do mundo inteiro, principalmente a Financial Times, e escreve também para a revista Newsweek. Ele produziu quatro documentários, bons documentários, para a TV britânica, que fizeram muito sucesso. Autor de mais de 15 obras publicadas. E muitas de suas obras estão traduzidas para a língua portuguesa. E se tornaram, de fato, o best-seller. Esse livro em especial, Civilização Ocidente vs. Oriente, Então, ele começa... Vou aqui ler um trecho, pessoal. Em 1411, se você desse uma volta ao redor do mundo, ficaria impressionado com as civilizações do Oriente. A China, da dinastia Ming, vocês devem se lembrar que até o pouquinho na obra dele, a Censão Queira das Minas Potências, ele cita a respeito da China Ming. Então, vamos lá. A China da dinastia Ming estava em pleno desenvolvimento. No Oriente Médio, os otomanos estavam se aproximando de Constantinopla, que seria tomada em 1453. Já a Europa Ocidental era proposta de estados miseráveis, como Inglaterra, França, Portugal, assolados pela peste, por péssimas condições sanitárias e por guerras intermináveis. Quanto a América do Norte, era uma selvageria anárquica, em comparação com os reinos aztecas, maias e ancas, nas Américas Central e do Sul. Quando você terminasse sua volta ao mundo, a noção de que o Ocidente dominaria o restante pareceria bem fantasiosa. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Aí ele faz uma pergunta. O que fez que a civilização europeia sobrepujasse os impérios do Oriente? Segundo o historiador Nian Ferguson, tudo se deram a seis incríveis aplicativos que o Ocidente desenvolveu e que no meio mais tinha. A competição, a ciência, o direito de propriedade, a medicina, o consumo e a ética do trabalho, e cada um desses aplicativos são abordados nesta obra. Bem interessante que ele encerra essa discussão no livro dele se o Ocidente ainda vai manter esse domínio em relação ao resto do mundo. Ele faz uma discussão nesse sentido que eu acho muito pertinente para o tempo atual. Em 2004, pessoal, ele foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Eu vejo que é um ator importantoso, como eu disse para vocês, um ilustradores britânicos da nova geração, um dos mais brilhantes, e ele tem essas obras publicadas como uma civilização ocidente versus Oriente. Então, essa é a minha sugestão literária da aula de hoje. Eu acho que esse livro me casa muito bem com as ideias também do Paul Kennedy, Ascensão de Ocidente das Grandes Potências, que nós começamos a tratar na semana passada, quando falamos a respeito tanto da introdução quanto também uma parte do capítulo 1. Tudo bem, pessoal? Então, hoje, sugestão literária, Léo Ferguson, civilização ocidente versus Oriente. No prosseguimento, então, vamos a algumas questões que eu acho interessante apresentar para vocês sobre a questão relativa ao que é o ocidente, que era uma provocação que eu fiz para vocês na semana passada. Eu quero trabalhar, inicialmente, também dois conceitos que eu acho pertinentes a gente falar a respeito deles hoje e vou fortalecer um pouquinho dessas ideias aqui apresentadas no livro do Nael Ferguson. Finalizaremos a aula com um preze que eu montei sobre Ascensão de Ocidente das Grandes Potências, destacando, focando a questão da Europa, do livro do Paul Kennedy, e vamos assistir um vídeo, um vídeo de mais ou menos uns 15 minutos, bem interessante, para dar uma amarrada e finalizarmos, então, essas duas aulas, para que seria esse segundo módulo, que é a respeito da ascensão do mundo ocidental, para que na próxima semana a gente já comece a tratar de uma nova temática, de um novo fenômeno, que é relativo à Guerra dos Trinta Anos, que eu acho que é uma das aulas mais importantes que nós teremos nesse semestre letivo. Tudo bem? Vamos, então, a primeira apresentação, que é relativa à questão do conceito. Preparei para vocês, muito simples, bem simples, mas eu acho interessante aqui a gente conversar a respeito desses conceitos. Só um minutinho, que já vai começar a abrir aqui a tela. Bom, pessoal, muito simples, apresentação do Google Slides, dois conceitos. Vamos ver o que trata esses dois conceitos. Bom, então, são dois conceitos que eu queria trazer para vocês, que eu acho interessante a gente conversar um pouquinho a respeito deles. O primeiro conceito é o chamado evidências confirmatórias. E também a gente pode ler na literatura, tanto da psicologia e também da política, a psicologia política, o viés confirmatório. A gente pode encontrar, então, com essas duas denominações, com essas duas formas de se expressar, evidências confirmatórias, o viés confirmatório. Então, vamos lá. Evidências confirmatórias, processo no qual as pessoas já tomaram uma decisão ou já têm uma opinião formada e buscam, na realidade, evidências que confirmem a sabedoria de sua decisão. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Vamos ver o conceito de racional e depois a gente conversa, a discutir, a debater um pouquinho, se for conveniente, esses dois conceitos. Segundo conceito, racional. O comportamento é considerado racional quando o ator busca maximizar os benefícios ou lucros e minimizar as perdas ou custos. Claro, até no campo da economia, quando a gente diz que é um agente racional, ele vai procurar maximizar os ganhos e minimizar as perdas e custos. Basicamente, a gente define um ator racional ou até mesmo, ligando na nossa área de relações internacionais, aos atores internacionais, a gente pode conceituar a partir dessa ideia de racionalidade. Muito bem. Mas, entrando mais em detalhes a respeito das evidências confirmatórias, é interessante isso aqui. Temos uma tendência natural a procurar por instâncias que confirmam nossa história e nossa visão de um mundo. Tais instâncias são sempre fáceis de se encontrar. Está escrito errado instâncias ali. Depois eu vou corrigir. Você pega instâncias passadas que corroboraram suas teorias e trata-as como provas. Mesmo ao testar uma hipótese, tendemos a procurar por instâncias em que a hipótese prove ser verdadeira. É claro que podemos encontrar confirmações facilmente. Tudo que precisamos fazer é procurar. Pessoal, vocês entenderam o que significa essa ideia de evidências confirmatórias, viés confirmatório? Ficou claro esse conceito? Porque em diversas áreas das ciências, principalmente no nosso campo das ciências humanas e das ciências sociais, muitos autores, muitos pesquisadores, se utilizam dessa forma de conceituação, essa forma de formular uma hipótese, eu já tenho essa hipótese mais ou menos previamente na minha cabeça, na minha mente, e eu quero, então, elementos que comprovem a minha hipótese. Isso é, então, evidências confirmatórias, isso é viés confirmatório. Então, eu gostaria que vocês colocassem no diário, no portfólio de vocês, ao aprofundar esse conceito, alguns exemplos de evidências confirmatórias que vocês já viram as pessoas fazendo ou que vocês já fizeram. É interessante, então, a gente refletir um pouquinho a respeito desse, então, evidências confirmatórias, viés confirmatórias. Quero um exemplo para ficar mais clara essa ideia, pessoal. Sim ou não? Sim, senhor, professor. Por favor. Perfeito. Lembro da famosa discussão que nós tivemos praticamente desde o ano passado, esse ano, a respeito do tratamento precoce, tratamento preventivo contra a COVID? Lembra dessa discussão que, praticamente, ali na CPI, foi uma discussão que é interminável, né? E aí os defensores diziam, não, o tratamento é, esse tratamento preventivo, esse tratamento precoce é muito efetivo, deu certo, porque as pessoas que utilizaram esse tratamento conseguiram se salvar, conseguiram ficar com saúde. Isso é uma evidência confirmatória. ele, então, pega casos de alguns grupos, de algumas pessoas que, previamente, eles acreditam que deu certo, e dizem, isso é verdade, isso é uma prova. A minha hipótese é verdadeira. Está comprovada através desse grupo de pessoas que fizeram uso desse tratamento preventivo, que fizeram tratamento precoce. Então, é interessante que em diversas áreas das ciências, e aí eu digo as ciências naturais, as ciências mais duras, e mesmo nas ciências sociais e ciências humanas, a gente tem uma... Normalmente, a gente pode utilizar muito desse viés confirmatório, dessas evidências confirmatórias. Tem um livro que é muito legal, do Nassim Taleb, não sei se você já ouviu falar desse autor, que ele fala a respeito da questão do CISES, né? Todo mundo diz que só existem ciências brancos, né? Não existem ciências negros, né? E, na realidade, existem, né? Então, a partir do momento que existe, a sua hipótese já caiu por terra, né? Então, essa é uma ideia de evidência confirmatória, de viés confirmatória. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante, muito importante, porque, às vezes, quando a gente começa a realizar uma pesquisa, e nós queremos que essa nossa pesquisa, nossa hipótese seja validada, ou seja, que não seja invalidada, a gente pode utilizar, de uma forma inapropriada, essa questão do viés confirmatório, da evidência confirmatória. Por isso que alguns, vocês vão passar por isso, à medida que vocês forem desenvolver as suas pesquisas, né? Ao longo da trajetória, no curso de relações internacionais, evitar já ter uma hipótese previamente formulada, né? Ela tem que ser desenvolvida ao longo do tempo, e depois que você vai tentar ou não comprová-la, né? Isso que é um aspecto que eu acho muito importante, muito significativo, principalmente quando a gente está desenvolvendo, procurando produzir, né? Um ativo acadêmico, um ensaio também, um crítico, né? E que envolva aspectos relativos à ciência. Bom, então, esse seria um exemplo de evidências confirmatórias, de viés confirmatório. Eu achei esse exemplo, por exemplo, do CISNES, um exemplo clássico, né? Que normalmente eles utilizam, mas esse da COVID seria um caso mais atual, né? Eu tento, então, corroborar a minha teoria, a minha hipótese, a partir de casos que aconteceram, e por mais que o laboratório diga, não, ele não é eficaz, não tem eficácia comprovada. Não, mas teve o João, a Joana, a Maria, a Ana, tomar o remédio e se curar. Então, é válido a hipótese, né? Então, veja aí, isso é uma tentativa de viés confirmatório, de evidência confirmatória. Eu escrevi um texto, depois eu posso encaminhar para o vídeo de vocês, depois do final da aula, a respeito dessa ideia de evidências confirmatórias, de viés confirmatória, foi quando um professor muito importante, lá nos Estados Unidos, minimizou a questão do coronavírus, dizendo que não seria grave, e não seria grave, não morreria muitos norte-americanos, né? Relativo ao coronavírus. E o Trump, ele estava, ele era negacionista no início, né? E ele praticamente usou esses estudos desse professor para falar, olha, não é tão grave assim, não vamos ficar tão preocupados em relação à gravidade, né? Da Covid, do coronavírus. E aí, no início do coronavírus, quando chegou, né? Os Estados Unidos não estavam muito bem preparados, né? Como grande parte, praticamente todos os países não estavam muito preparados. E aí, vocês já viram o que aconteceu, né? Evolveram mais norte-americanos com a pandemia do coronavírus do que diversos conflitos que os Estados Unidos se envolveram ao longo do século XX. Até mais do que a própria Guerra do Vietnã, que foi onde morreram muitos jovens norte-americanos naquele conflito, não é verdade? Então, veja como interessante, às vezes, quando a gente tenta se apropriar desse viés confirmatório, às vezes, isso pode ser bastante frustrante. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida? Então, vamos para o segundo conceito, que é a ideia da racionalidade, do racional. Como eu tinha dito para vocês, né, pessoal? Ah, por favor, Fagner. Qual a palavra? Professor, essa questão tem que ser, essa instância tem que ser necessariamente científica, comprovada ou não? Nem sempre, nem sempre é comprovada ou não, né? Mas o viés confirmatório, ele é uma tentativa de corroborar uma hipótese que eu, mais ou menos, eu pensei que é verdadeiro, né? Então, hoje estão acontecendo muitos exemplos, né, Fagner, internacionalistas, a respeito dessa ideia de viés confirmatório. Eu li uma notícia, talvez essa notícia não seja uma fake news, mas eu começo a espalhar para o meu grupo, do WhatsApp, a respeito dessa notícia, né? E aí eu digo, ó, a presença nesse exemplo que eu estou tentando relatar para vocês, de viés confirmatório. Certo, Fagner? Sim, senhor, professor, obrigado. Por nada. Bom, pessoal, racionalidade, como eu tinha acabado de dizer para vocês, o exemplo mais clássico, o exemplo mais clássico, a conceituação mais clássica do que é ser um ator racional, um agente racional, é quando ele procura maximizar os ganhos, minimizar as perdas. E aí, pessoal, tem um livro para indicar para vocês, que é esse que está citado nesse primeiro dado, do John Wallster, chama Ulisses e nas Sirenas. ele fala a respeito da racionalidade imperfeita, que em diversas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós não adotamos uma postura, uma atitude racional. Que nós, em algumas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, em diversas tomadas de decisões das nossas vidas, nós tomamos uma atitude racionalmente imperfeita. O que seria uma atitude racionalmente imperfeita? O que o John Wallster quer dizer com isso? Você deve se lembrar desse episódio famoso, do livro de Séia, que trata a respeito do Nis, que tenta retornar para Ítaca, e ele praticamente é pulido pelos deuses, principalmente pulido pelo Pósido, os deuses dos mares, dos oceanos, das águas, porque ele se considerava o grande vencedor da guerra de Troia, porque ele foi o mentor da ideia de criar o cavalo, e aí, quando o cavalo foi trazido para os troianos, para dentro do castelo, os gregos conseguiram tomar e vencer os troianos. E o Nis ficou, vibrou demais, falou, não, eu venci Troia, eu venci Troia, graças a mim nós vencemos Troia. Ele grita com muita alegria, e aí ele comete o chamado, não é um pecado, mas é um chamado, para os gregos, eles chamam de hibris, que é a desmesura. Seria para a religião cristã um pecado, mas a gente não pode utilizar dessa forma, não seria correto, não seria adequado. A hibris é considerada um desequilíbrio, uma desmesura, um gesto de arrogância, de prepotência. E é claro, toda a hibris nas tragédias gregas, ela é punida pelos deuses, uma espécie de uma soberba, com certeza, Nícolas. Então, essa soberba, Nícolas, internacionalistas, ela é punida pelos deuses. O castigo do deus, eles definem depois o que eles vão fazer com o cidadão, com a cidadã, que cometeu essa desmesura, esse desequilíbrio. Como o Nícolas disse muito bem, essa é a soberba. Qual foi o castigo que o Nícolas passou? Praticamente ficou dez anos navegando, pegando depois praticamente toda a sua embarcação, todos os seus amigos, e não conseguem retornar para Ítaca. E é interessante que um dos momentos desses dez anos de viagem, engraçado, ele ficou dez anos na Guerra de Troia, e depois dez anos para tentar retornar para Ítaca. São castigados pelo deus pós, que diz para ele, olha, você não venceu Troia, nós que permitimos que vocês vencessem Troia, nós, os deuses, vocês humanos, nunca conseguiriam vencer sem os deuses. E, enfim, ele passa por aquela passagem, tem a famosa passagem do livro, Odisseia, que ele vai passar pelas sereias. Aí vocês devem se lembrar do canto das sereias. O canto da sereia é maravilhoso, não é um canto doce, só que os navegantes, quando passavam por lá, e ao ouvir esse doce canto, eles pulavam e eram devorados pelas sereias. Eles ou morriam afogados ou não devorados pelas sereias. Odisseia sabia dessa história, mas ele queria, de qualquer modo, ouvir esse canto. Então, o que ele pede para os marinheiros? Que prendam ele a mal, atam ele a mal, e que coloquem cera nos ouvidos de todos os marinheiros, mas amarre ele, então, no mastro, e que deixe, permita que eles escutem o canto da sereia. Mas que eles estavam obrigados, além de, já que eles estavam com cera, não permitiriam deles ouvi-los, para ele não desamarrá-los em qualquer condição, em qualquer condição, por mais que ele tentasse se desamarrar ou pedisse para ser desamarrado. Lembra dessa passagem? Já ouviram falar dessa história, né? Por que eu estou contando essa história? Porque o John Elster diz que isso aí é uma racionalidade imperfeita. Por quê? Poderia acontecer alguma coisa com forças do acaso, do imprevisível, que talvez não amarrassem ele tão forte que ele poderia se soltar e morrer. Ou algum marinheiro se sensibilizasse diante do choro, diante do grito do próprio Ulisses e o desamarrasse. Novamente, poderia acontecer novamente uma tragédia. Vocês entenderam que esse, então, é o conceito que o John Elster considera como uma racionalidade imperfeita. E eu estou aqui fazendo a provocação para vocês, que às vezes, na nossa tomada de decisão do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós tomamos decisões com uma racionalidade imperfeita, que não é somente a maximização dos ganhos, a minimização das perdas e dos custos. Existe um cálculo de poder e esse cálculo de poder, às vezes, ele não é tanto a maximização nem a minimização das perdas ou a maximização dos ganhos. Vocês entenderam, pessoal? Não sei se foi muito prolixo nessa minha explicação desse livro, a tese central do livro do John Elster, a respeito de Ulisses e as sereias? Entenderam? Consegue tentar explicar também o que seria essa racionalidade imperfeita no dia a dia de vocês? Sim? Então, é basicamente esses dois conceitos que eu queria que vocês pensassem um pouco. O primeiro, então, sobre a ideia do viés confirmatório. O segundo, então, relativo à racionalidade, mas que também existe essa chamada racionalidade imperfeita. Uma indicação que eu faço para vocês pesquisarem é sobre os modelos de tomada de decisão. É algo muito interessante, muito importante para a gente estudar, principalmente nós, alunos estudiosos de relações internacionais, sobre os modelos de tomada de decisão. Na semana que vem, se vocês se interessarem, eu posso apresentar algum desses modelos. Vou encerrar aqui essa apresentação inicial sobre os conceitos. vamos, então, agora para uma discussão que eu acho muito importante, muito válida, que é relativo à questão do acidente, a respeito do acidente. O que é um acidente, na verdade? Deixa eu ver se esse aqui... Vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Será que é esse aqui... Salvei como título. Perfeito. Bom, pessoal, vamos lá, então, o acidente e visões interpretativas. É bem interessante esse material que eu preparei para vocês e está baseado no que o Nair Ferguson está presente no livro dele. Vamos lá, então, três visões interpretativas do que nós podemos chamar ou do que é considerado ocidente. Vamos lá. O Ocidente e visões interpretativas. O primeiro conceito de visão do ocidente é do Samuel Huntington. Provavelmente, vocês já ouviram falar do Samuel Huntington, que ele é o autor do Choque das Civilizações, que foi um clássico livro dos anos 90, muito polêmico, muito controverso, e que o Samuel Huntington considerava que os anos 90 iriam ser marcados, caracterizados pelo Choque das Civilizações. E aí, o que o Huntington considera como ocidente? O Huntington é apenas a Europa ocidental, excluindo, então, o leste ortodoxo, ou seja, que tem a população eslava, e seria mais a América do Norte, excluindo o México, e a Australásia, que seria, então, a Austrália e a... Nossa, esqueci ali, que fica pertinho, a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, desculpem. Então, seria o ocidente para o Samuel Huntington, a Europa ocidental, excluindo, então, o leste ortodoxo, de população eslava, seria a América do Norte, com o Canadá e os Estados Unidos, excluindo o México, e a Austrália e a Nova Zelândia, seria, então, o que seria o ocidente para o Samuel Huntington. E olha lá, pessoal, Grécia, Israel, Romênia e Ucrânia não seriam, então, considerados o ocidente para o Samuel Huntington. Nem as ilhas caribenhas, apesar do fato de serem muito tão ocidentais quanto a Flórida, né? Então, pessoal, para finalizar, é relembrar o que é o ocidente para o Samuel Huntington. É a Europa ocidental, tira o leste ortodoxo, de população eslava, é a América do Norte, que os Estados Unidos e Canadá, excluindo o México, e a Austrália e a Nova Zelândia. Então, aqueles, esses outros aqui, Grécia, Israel, Romênia e Ucrânia, não são escalados, tampouco as ilhas caribenhas que ficam tão próximas ali da Flórida, né? Então, isso seria o ocidente para o Samuel Huntington. Praticamente, nos anos 90, era assim que muitos enxergavam o ocidente. Como acabei de dizer para vocês, nessa obra que foi uma das mais importantes dos anos 90, escrita por ele, Choque das Civilizações. Aqui, então, outra visão do que é o ocidente. Opa, perdão. Quanto ao restante, nessa segunda visão, e quanto ao restante do sul e do leste do Mediterrâneo, abarcando os seus Balcãs, ao norte do Peloponeso, como também a África do Norte e a Anatólia. Enquanto o Egito e a Mesopotâmia, berços das primeiras civilizações, e a América do Sul, colonizada por europeus, tanto quanto a América do Norte, e geograficamente, no mesmo esfera, é parte do ocidente. E quanto à Rússia? Então, nessa segunda visão interpretativa, ele já amplifica, ele já amplia o que seria a chamada o ocidente. Então, não seria somente a Europa Ocidental, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália e a Nova Zelândia. Então, ampliaria esse escopo de análise do que seria correspondente ao ocidente. E nessa segunda visão interpretativa, pessoal, olha lá o que diz. E quanto à Rússia? A Rússia Europeia é verdadeiramente ocidental, mas a Rússia, além dos montos Uraes, será em alguns aspectos parte do Oriente. E aí, o autor, o Nairon Ferguson, ele chama a atenção que durante toda a Guerra Fria, a União Soviética e seus satélites foram chamados de bloco oriental. Mas, sem dúvida, há razões para afirmar que a União Soviética foi produto da civilização ocidental, tanto quanto os Estados Unidos. Então, essa segunda visão interpretativa, internacionalistas, é uma visão um pouco mais ampla do que é o Ocidente. Nessa leitura, não só as civilizações antigas que tiveram uma influência para o Ocidente da Europa, mas a própria Rússia, e aí ele chama, a parte da Rússia que está no continente europeu, seria também chamada de Ocidente. veja que essa é uma visão do Ocidente mais ampla e bem generosa. Então, olha lá, para finalizar, por que é essa discussão de dizer que a Rússia poderia, a União Soviética seria considerada também o Ocidente. Sua ideologia central tinha a mesma origem vitoriana que o nacionalismo, o abolicionismo e o sufragio universal feminino. A CES se formou uma velha sala de leitura circular da Biblioteca Britânica, e sua extensão geográfica era um produto de expansão e da colonização europeia, tanto quanto para o vooamento das Américas. Na Ásia Central, assim como na América do Sul, os europeus governavam os não-europeus. Nesse sentido, o que aconteceu em 1991 foi simplesmente a morte do último Império Europeu. Então, pessoal, nessa visão mais ampla, nessa segunda visão, ele praticamente, grande parte do mundo é o Ocidente. Grande parte do mundo é o Ocidente, onde há laços com o Ocidente que pode ser chamado. A América do Sul, que foi colonizada com Portugal e Espanha, o continente africano, também seria visto como Ocidente nessa segunda visão interpretativa. Tudo bem, pessoal? E chegamos, então, à terceira visão, e essa também é bem limitadora do que seria considerada o Ocidente, ela é mais limitadora que a primeira definição do Salma e o Huntington, e o seguinte, os homens brancos, anglo-saxões, protestantes, do pós-guerra, costumavam situar o Ocidente, também conhecido como o Número Livre, de maneira mais ou menos extintiva, num corredor relativamente estreito que ia certamente de Londres, a Lexton, Massachusetts, e possivelmente Estraburgo, a São Francisco. Em 1945, quando esses homens tinham acabado de voltar nos cantos de batalha, a primeira língua do Ocidente era inglês, seguida de um francês hesitante. Com o sucesso da integração europeia nos anos 50 e 60, o clube ocidental se expandiu. Hoje, poucos descuidariam de que os Países Baixos, a França, a Alemanha, a Itália, Portugal, a Escandinávia e a Espanha pertencem ao Ocidente, ao passo que a Grécia é um membro extra-oficial, apesar de sua fidelidade posterior ao cristianismo ortodoxo. Graças à nossa dívida duradoura para a filosofia helênica, antiga, as dívidas mais recentes dos grãos para a União Europeia. Então, essa é uma visão ainda mais limitadora. Ele praticamente engloba os Estados Unidos e o Canadá e alguns países da Europa Ocidental. Esses, então, falam parte do que seria chamado o Ocidente. Certo, pessoal? E aí, mais ou menos, o que vocês entendem como Ocidente? Qual das três visões interpretativas vocês são mais simpáticos ou vocês têm uma ideia de que corresponde ao Ocidente? Provavelmente, pessoal, nessa terceira visão interpretativa deve ser muito ligada também ao pensamento norte-americano, muito ligada ao pensamento norte-americano. Os membros da OTAN, dos Estados Unidos, do Canadá, Nicholas, elas são bastante limitadoras. Essas três definições, então, eu trouxe do livro do Mayan Ferguson, Civilização Ocidente versus Oriente, e essas seriam, três visões, três visões clássicas, entre aspas, do que seria o Ocidente. Então, vejam, duas bem limitadoras do que corresponde ao Ocidente e uma muito mais ampla, onde há laços com a Europa, onde há laços com o Ocidente vai ser o Ocidente, considerado Ocidente. Então, ela tem uma definição mais ampla na segunda definição. Por favor, Fagner. Aí, ela é perfeitamente de dialogue que é uma visão capitalista, uma visão de quem tem influência, porque a visão que é empregada, modernizada, é uma visão de o que tem o controle econômico sobre as outras unidades mundiais. Aí, temos a visão do século passado e as transformações que ela tem ocorrendo. E cada uma tem a sua perspectiva e da sua realidade vira um tipo de mundo está limitada. É isso mesmo. É isso mesmo. Se vocês me perguntarem, pessoal, qual das três é a mais aceitável, por exemplo, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são os dois países anglo-saxões que normalmente gostam de definir que seria um Ocidente, eles estão muito mais próximos da primeira definição, a definição do Samuel Huntington. Muito relativa à ideia do Samuel Huntington. Mas, interessante, porque, veja, o próprio Nicolás II, que foi o último kizar russo, ele era da própria família da Rainha Vitória, da própria Rainha Vitória. Então, a influência britânica dentro, ele era primo também do rei inglês, então, veja, era neto da Rainha Vitória. Então, veja como nessa leitura, né, Alice, a Rússia, a União Soviética depois em seguida, seria vista nessa perspectiva também de Ocidente. É bem interessante, pessoal, porque isso aqui também provocá-los, porque é uma discussão que eu acho que ela não se esgota, o Nicolás foi muito bem dizer que as três são meio imperfeitas, de fato, eu acho muito importante a gente ter mais ou menos uma ideia do que pode ser chamado, do que pode ser considerado Ocidente. Até achei importante concatenar esses pontos, desses aspectos que eu estou trazendo aqui para vocês, porque na semana passada, a gente, não, na semana retrasada, a gente encerrou a aula, a aula número 2, a respeito dos três cenários geoestratégicos, lembram disso? Cenário norte-americano, cenário russo, e cenário meridionalista, né? E no cenário russo, eles também, eles partem desse pressuposto mais ou menos do Ocidente, como o do Samuel Huntington, né? mas englobando o Israel, englobando o Israel, fazendo parte do chamado, entre aspas, Ocidente, né? Então, é bem interessante, eu acho bem pertinente a gente pensar e refletir a respeito do que pode ser chamado, do que pode ser considerado Ocidente, né? E, às vezes, os próprios norte-americanos, os próprios inglesos, os próprios europeus, eles vão dizer, nós somos Ocidente, a América do Sul não é Ocidente, o continente africano, os países do continente africano, não são Ocidente. Então, é uma discussão que eu acho muito, assim, muito válida, e eu quero que vocês também escrevam no portfólio de vocês, no diário de vocês, a respeito disso. Deixa eu ver o que o Nicolas falou e depois já passa a palavra para o Fagner. Eu acho que também, Nicolas, eu acho que tem também que esses elementos são importantes, são fundamentais. Já tive algumas ideias bem malucas, Nicolas, internacionalistas, talvez de pensar, elaborar uma DCG nesse parâmetro, nessa discussão de levantar, afinal, o que é um acidente, e aí encontrar uma diversidade de obras para fazer essa discussão. Mas eu tenho que amadurecer um pouco essa ideia, eu tenho que amadurecer um pouquinho essa ideia para criar uma DCG, elaborar uma DCG nesses termos. Eu acho que é uma discussão muito válida, muito importante para nós, principalmente para nós, internacionalistas. Valeu pela contribuição, Nicolas, obrigado. Fagner? Professor Alcísio, se eu fosse conceituar o ocidente, como que o senhor se conceituaria? Com a sua vivência, com a visão de mundo e com todas as experiências que o senhor viveu? Boa pergunta e provocativa para o senhor Alfa, não é fácil respondê-la, mas vai mais ou menos nessa linha que o Nicolas escreveu, questão cultural, questão biológica, questão religiosa, questão da influência sobre os povos, então eu acho que tem todos esses elementos. Mas o que eu definiria como ocidente? A Europa ocidental, os Estados Unidos, Canobá e México, praticamente todo o litoral caribenho, então a América Central e a América do Sul. Para mim, esse seria considerado então um ocidente de acordo com a minha leitura. Mas como eu acabei de dizer, Fagner, internacionalistas, eu acho que é uma discussão que não se encerra, não se esgota hoje, foi até mais a título de uma provocação para a gente pensar afinal o que é um acidente e para vocês verem que tem três visões interpretativas que tem visões completamente antagônicas, diferentes, do que nós podemos considerar, do que nós podemos avaliar como um acidente. Isso é um ponto muito importante, destacável também. Tudo bem, pessoal? Está legal o teu presente momento? Olha, pessoal, falamos então primeiro sobre os dois conceitos, de viés confirmatório e racionalidade. Fiz uma provocação do que seria um exemplo de viés confirmatório e a ideia sobre racionalidade imperfeita com o livro do John Elster, do Ulisses Lassirenas. Agora vimos então essa discussão sobre a questão relativa ao que é o ocidente, vimos três visões interpretativas relativas a isso. E aí eu gostaria de encerrar a parte de conceitos, ou a parte mais introdutória da nossa aula de hoje, com os seis incríveis aplicativos que é utilizado pelo Nyan Ferguson relativo, então, por que o ocidente ascendeu acima das demais civilizações. Depois nós vamos finalmente para o texto do Pilquim de Ascensão que era das Grandes Potências. Espero que vocês estejam gostando e acompanhando a nossa aula. Vamos lá. Já está abrindo, pessoal. Então, esses seis incríveis aplicativos estão presentes na obra do Nyan Ferguson Civilização Ocidente versus Oriente. Então, vou trazer para vocês o que para o Nyan Ferguson é considerado os seis incríveis aplicativos que fizeram o ocidente, a Europa Ocidental se destacar e praticamente dominar o mundo por praticamente cinco séculos. Deixa eu apresentar aqui. Então, vamos lá. Ele diz que foram seis incríveis aplicativos ou apps que permitiram que uma minoria da humanidade originando-se no extremo oeste da Eurásia dominasse o mundo durante a maior parte dos últimos 500 anos. Veja que a leitura tanto do Ferguson e tanto do Polquim de é muito parecida, muito similar. Claro que o Polquim de vai para outras variáveis, mas o Ferguson apresenta esses seis aplicativos, essas seis ideias que ele considera que foram os pilares, seis pilares para o Ocidente se destacar e praticamente dominar o mundo por 500 anos, por cinco séculos. Vamos lá. Primeiro conceito é a questão da competição. Esse item é muito importante, pessoal, porque vai estar também presente na leitura do Polquim de na análise do Polquim de Então, a competição é uma descentralização da vida política e econômica que criou as condições para o surgimento dos Estados-nação e do capitalismo. Então, a competição entre os países europeus foi um aspecto muito importante para o Mayan Fregos. Daqui a pouco nós já vamos ver o Paul Kennedy, que também ele chama atenção a respeito disso. Que o fator da competição, da competitividade, foi um elemento preponderante para o Ocidente se destacar. Esse segundo elemento é relativo à ciência. Então, a forma como foi desenvolvida a ciência na Europa teve também um aspecto no pilar de sustentação. Então, a forma de estudar, entender e finalmente transformar o mundo natural que deu no Ocidente, entre outras coisas, uma importante vantagem militar sobre o restante. Então, ele chama atenção principalmente desse ponto de vista da ciência ao dominar o mundo natural, mas também o uso da ciência para os armamentos militares. Então, esse é um outro aspecto que o Leon Ferguson chama atenção agora sobre o item relativo à ciência. Vocês vão ver que a competição militar vai ser um ponto que a gente vai trazer na análise dele. Terceiro, pessoal, os direitos de propriedade. Então, o controle da lei como meio de proteger os proprietários privados e solucionar o classificamento de disputa entre eles, que assentou a base para a forma mais estável de governo representativo. Então, ele também chama atenção dessa questão dos direitos fundamentais de primeira geração. Pessoal, propósito, vocês já discutiram a respeito disso nas disciplinas ligadas ao direito, direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira e quarta geração? Já sabem bem quais são esses direitos? Ah, perfeito, Luiz, obrigado. Então, é importante chamar atenção que os direitos fundamentais de primeira geração são nascidos, eles nascem, eles nascem a partir das revoluções burguesas, das revoluções liberais, tanto a revolução inglesa, que é a Bíblia of Rights, e a própria revolução francesa a partir daquele documento muito importante, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Então, as revoluções burguesas, as revoluções liberais são os direitos fundamentais de primeira geração, depois nós vamos ver as demais revoluções dos demais direitos de segunda, terceira e quarta geração. Muito bem, excelente, pessoal. Vamos, então, seguindo a leitura do Leon Ferguson. Ele diz que, então, o quarto elemento seria relativo à medicina, o ramo da ciência que possibilitou uma importante melhoria na saúde e na expectativa de vida. Então, esse teve um peso muito importante, um peso considerável à questão relativa à medicina, inicialmente nas sociedades ocidentais, mas também em suas colônias. Então, ele chama a respeito da evolução da medicina no ocidente, principalmente nos países europeus, que vão aprofundando, principalmente relativo à questão da saúde e relativo também à maior expectativa de vida. Então, esse é um ponto também muito importante. Quinto item, a sociedade de consumo. Então, o maior devido material em que a produção, a compra de roupas e outros bens de consumo desempenham um papel econômico central. Desculpem? Sem o qual a revolução industrial teria sido insustentável. Então, uma sociedade de consumo que vai consumir os produtos que são ali feitos e isso também teve um peso muito importante para surtir efeito na revolução industrial e, principalmente, ter esse papel econômico central nesse capitalismo que vai evoluindo. O pré-capitalismo que está convivendo com o modo de produção feudal, depois nós temos o capitalismo comercial, depois nós temos o capitalismo industrial e agora, nessa última fase do capitalismo, que seria o capitalismo financeiro. Até pensando em uma perspectiva marxista de como o capitalismo vai se ampliando, se modificando e tentando sustentar para atingir outras partes do globo e outras partes do mundo. Então, esse também é um aspecto muito importante relativo à sociedade de consumo e a gente pode pensar nessa perspectiva também a respeito da evolução dos modos de produção. Até aquela frase famosa do Gramsci, pessoal, provavelmente o professor Atu também já comentou a respeito dele, quando ele fala a respeito da definição de crise, quando um modo de produção está sendo superado por outro, mas eles estão convivendo junto. O que diz o Gramsci? Que a crise consiste precisamente no fato de que o velho está nascendo, está morrendo, o velho está morrendo e o novo está nascendo. nesse interregno é nesse interregno que uma grande variedade de sintomas móveis desaparece. Então, a definição do Gramsci a respeito de crise é muito interessante, que pode se encaixar perfeitamente nessa ideia de dois modos de produção que estão convivendo, um que está em declínio, velho, e o outro que está nascendo. É nesse sentido que vai haver a superação por um novo modo de produção nessa perspectiva. e aí só vou colocar aqui no chat para a gente lembrar todos os modos de produção que estão presentes na obra do Karl Marx. A respeito do modo de produção você já conhece, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal, o modo de produção capitalista, e aí a gente poderia falar que teria essas fases do pré-capitalismo, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro. Aí chegamos então a uma oposição socialista e por fim uma oposição feminista. Perfeito pessoal, tranquilo? E chegando então ao último item que é o item 6 que é a ética do trabalho. A gente pode até lembrar, provavelmente se discutir em uma reciclina de sociologia do Max Weber, a ética do trabalho, um sistema moral e um modo de atividade derivados do cristianismo protestante, entre outras fontes que fornecem coesão à sociedade dinâmica e potencialmente estável. Esse também é um aspecto muito importante dos 6 itens que o Maim Feb se destaca com os 6 aplicativos e incluídos aplicativos. Então seria competição, ciência, direitos de propriedade, medicina, sociedade de consumo e ética do trabalho. Esses seriam os elementos mais importantes então a serem destacados. Tudo bem pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Eu acho que agora vai ficar um pouco mais claro com o prese do Paul Kennedy para a gente aprofundar essa discussão sobre o modo de produção ocidental sobre a questão da ascensão do ocidente a partir da leitura do Paul Kennedy uma ascensão que era das grandes portências. Vamos lá. Pessoal, está tranquilo? Alguma dúvida? Alguma, pessoal? Tudo certo? Vou dar uma agulha aqui. Vamos lá então para o texto do Paul Kennedy para a gente encerrar a questão do Paul Kennedy e falando agora sobre a ascensão do mundo ocidental. Vamos lá. Semana passada já tinha apresentado para vocês um pouquinho de falar sobre o livro que se tornou um best-seller e chegamos então aqui à Europa que seria o primeiro tópico mas eu deixei para que a gente tratasse a partir de hoje. Aqui a Europa com uma pinha por volta de 1500. Mesmo reino de ducados principados uma série de tipos diferentes de estados era Europa. Muitos reinos muitos reinos bastante fragmentado. Então vamos lá. Vamos lá. As desvantagens que o Paul Kennedy apresenta em relação à Europa. ele diz que as debilidades relativas da Europa eram mais evidentes que seus pontos fortes. Então esse é um ponto principal na análise do Paul Kennedy no livro Ascensão e Queda das Grandes Potências nesse capítulo 1 Ascensão do Mundo Ocidental. Ele começa a destacar a questão relativa das vantagens que as debilidades relativas eram muito mais evidentes que seus pontos fortes. Ele diz que a Europa não era a área mais populosa nem a mais fértil do mundo e de China ocupava os lugares principais sob tais aspectos. P. Geopoliticamente o continente europeu tinha uma forma desajeitada na metade do Lugelo e pela Água Norte e o Leste aberto a invasões frequentes pelo Leste e vulnerável a segunda navegação estratégica pelo Sul. Então veja que o Paul Kennedy destaca essa questão do continente europeu ser muito desajeitado. diferentes características em cada uma do norte do oeste e do leste e também relativo ao sul. Ele destaca um dado objetivo que só oito anos antes Granada a última região muçulmana da Espanha tinha sido sucumbida ao exército de Fernando e Isabel. Isso porém significou o fim de uma campanha regional em onda a luta bem mais ampla entre a cristandade e as forças do profeta. Ele diz que também essa questão tinha um peso significativo um peso considerável e um aspecto de desvantagem principalmente dessa navegação ao sul e principalmente de ainda haver esse confronto entre a cristandade contra os muçulmanos. É um elemento também que era visto na perspectiva do Paul Kennedy como um elemento de desvantagem. e aí ele chama atenção de um outro elemento que é muito importante sobre grande parte do mundo pairava ainda o choque da queda de Constantinople em 1453 do Império do Império Otomano acontecimento que parecia muito mais importante porque não marcou de modo alguns limites do avanço dos trucos otomanos. Então o Paul Kennedy vai amarrando como foi na semana passada a questão das desvantagens e vantagens só que em relação à Europa ele tem uma forma descrita diferente ele vai inicialmente apresentando as desvantagens as debilidades relativas eram muito significativas e isso poderia agravar ou não poderia permitir que o Ocidente se tornasse de fato uma civilização superior ou mais forte que as demais porque na verdade como nós vimos na semana passada pessoal quando ele foi falando da China mini do Japão Tokugawa do Império Otomano do Império Mongol ele foi destacando as vantagens para depois ele falar das desvantagens vocês devem se lembrar que as desvantagens na verdade foram mais por aspectos internos do que aspectos externos foram mais decisões internas do que decisões externas mas aqui o que está dizendo o Paul Kennedy nossa o seu oposto tinha muitas desvantagens diversas desvantagens diversas debilidades e depois que depois ele vai fazer uma análise mais sofisticada mais aprimorada apresentando as vantagens que os europeus tinham e eles vão saber lidar bem com essas vantagens esse que é um aspecto muito importante quando a gente faz uma leitura atenta desse capítulo 1 do Paul Kennedy Ascensão do Mundo Ocidental Então na década de 1520 os formidários exércitos de Janízaros marcharam subindo Budapeste e Viena no sul onde as galórias otomanas atacavam os portos italianos os papas começavam a temer que o destino de Roma fosse sem demora igual ao de Constantinopla Eu vejo que o Império Otomano tinha um peso muito forte e sempre causava um certo temor era sempre uma ameaça permanente à Europa Então um pouquinho a gente vai destacando esse elemento Bom, aí ele chega a um outro item que a Europa diferente dos outros povos não reconhecia um líder secular ou religioso Então ele faz esse aspecto que à medida que vai também acontecendo a reforma dos protestantes o Papa não vai ter esse reconhecimento como o único líder religioso E também a ideia do líder secular eles não seguiam apenas o líder na Europa a partir desse período Então esse é também um elemento muito importante que um pouquinho destaca Embora ele chame de um aspecto de desvantagem depois ele vai reforçar um pouquinho como uma vantagem essa ideia da fragmentação desse policentrismo do poder relativo à Europa que vai estar principalmente ligado ao item da competição principalmente relativo ao item da competição Pessoal, tranquilo? Tudo bem? Sem problema? Vamos lá então vamos prosseguir Bom, aí ele chama atenção que a Europa era uma mistura de pequenos reinos e principados senhorias fronteiriças e de cidades-estados Veja, a característica do policentrismo do poder e de muita fragmentação e que algumas monarquias poderosas estavam surgindo no Oeste notadamente Espanha França Inglaterra mas nenhuma estaria livre das tensões internas e todas consideravam as outras como rivais e não como aliadas na luta contra o Islã Então esse era um outro fator um outro componente que gerava mais problematizações em relação à Europa Muito fragmentado essa competição essa rivalidade entre esses estados Até interessante que na semana que vem quando vamos começar a falar sobre a guerra dos 30 anos nós vamos falar sobre duas dinastias e aí a dinastia Habsburgo ficando em caixa alta versus a dinastia Bourbon Nós estamos falando de Áustria Espanha o parque dos Habsburgos mas vocês vão ver na semana que vem o mapa quando eu fui mostrar para vocês a guerra dos 30 anos o que era de domínio Habsburgo e os Budons a dinastia de Urbano relativa à França Então esse embate entre essas duas dinastias entre essas duas dinastias rivais Habsburgo e Bourbon Tudo bem? Bacana que na semana que vem eu vou reforçar um pouquinho mais a respeito disso quando formos tratar a respeito da guerra dos 30 anos Bom Europa não dispõe de vantagens acentuadas no campo da cultura matemática engenharia navegação ou outras tecnologias se comparar às grandes civilizações da Ásia Em um determinado momento o porquê me destaca havia um número de desvantagens estavam muito atrasados do ponto de vista tecnológico em relação à China Ming ao Império Otomano ao Império Mongol a própria Rússia ao próprio Japão Tokugawa então a Europa estava muito atrasada em todos esses aspectos que foram aí ressaltados em relação às demais civilizações isso também eram fatores de desvantagens em relação à Europa então cada grande centro da civilização mundial estava naquela época numa fase parecida de desenvolvimento alguns mais adiantados de uma área e menos em outras então a gente destaca a respeito disso que a China Ming o Império Mongol o Império Otomano Japão Tokugawa a própria Rússia estavam em vantagem e havia quase uma igualdade em termos de desenvolvimento dessas civilizações mas a Europa estava muito atrasada em todos esses campos que foram aí destacados cultura, matemática engenharia, navegação e outras tecnologias e aí o Paul Kennedy chega enfim a essa discussão do ponto de vista dialético ele apresenta os pontos de desvantagem agora ele vai apresentar os aspectos de vantagens relativos aos europeus que ele vai chamar de milagre europeu e aí ele faz assim ele faz uma pergunta para iniciar relativas vantagens por que foi entre os espessos e relativamente pouco adiantados habitantes das partes ocidentais da massa terrestre da Eurásia que ocorreu um processo incessante de desenvolvimento econômico e inovação tecnológica que faria dessa região o líder comercial e militar do mundo então essa é a grande pergunta que centra o capítulo 1 quando ele vai começar essa discussão sobre milagre europeu e essa é a pergunta que ele vai procurar responder ao longo e ao final do capítulo 1 sobre a ascensão do mundo ocidental então ele vai apresentar uma série de vantagens e são essas série de vantagens que vão dar a Europa então esse do mundo por praticamente cinco séculos o pessoal está tranquilo tudo bem ficou claro a explicação a apresentação das desvantagens sim maravilha pessoal obrigado vamos lá então agora a questão das vantagens chegamos então ao milagre europeu e aí ele vai apresentar aspectos relativos ao milagre europeu então primeiro o milagre europeu é relativo a fragmentação política que a unidade básica do poder político foi pequena e localizada em contraste e expansão da religião e da cultura cristã então ele enxerga que a fragmentação política é um elemento importante é um elemento de vantagem para os europeus porque cada unidade política vai procurar se desenvolver vai enxergar a outra como uma rival então à medida que enxerga a outra como uma rival vai iniciando esse processo como também já foi falado pelo Emanuel Ferguson agora há pouco sobre os seis aplicativos que é a ideia da competição então a fragmentação ela praticamente impere a competição entre essas unidades políticas entre esses estados essas cidades-estados esses principados essas unidades senhoriais isso então o elemento da fragmentação estimula a competição ele destaca a respeito da geografia eu achei essa parte muito interessante muito emblemática pessoal ele diz o seguinte geografia do continente europeu não anela planícies enormes pelas quais o Império de Cavaleiros pudesse impor o domínio rápido então a falta de planícies enormes como outros territórios das demais civilizações impedia de haver esse domínio rápido segundo não havia áreas pluviais amplas e férteis como é que acompanhavam o Ganges o Nino o Tigre e o Frates o Amarelo e o Alitse alimentando massas de camponeses trabalhadores e facilmente conquistáveis então ele diz que por esse pelo continente europeu ser bastante fragmentado de ter características totalmente diferentes no norte no sul no leste e o oeste e também de não ter grandes bacias fluviais isso também não impediria o domínio dessas regiões de populações vivendo próximo aos rios ah pessoal muitos dados sobre o aspecto da antropologia provavelmente vocês já leram ou já estudaram a respeito disso sobre a formação dos povos e é muito emblemático muito interessante isso eles dizem que populações que vivem próximo dos rios tendem a ser mais pacíficas tendem a ser mais cordiais tendem a ser mais diplomáticas isso de acordo com estudos antropológicos então populações que vivem mais próximo dos rios que vai ter muito alimento a fatura de alimento nessas regiões tendem a ser povos mais pacíficos a serem povos mais branos a se tratarem com mais respeito com mais cordialidade e é interessante que os estudos antropológicos internacionalistas dizem o seguinte povos que vivem em regiões áridas mais secas ou em regiões montanhosas que há dificuldade de alimento ou dificuldade de obter água eles têm então a ser mais bricosos a ser mais conflituosos a tentar indominar as regiões onde há pessoas mais cordiais pessoas mais pacíficas e como por exemplo as pessoas que vivem mais próximas dos rios não sei se vocês concordam com esse tipo de análise mas há estudos antropológicos que mostram sobre a evolução dos povos a partir dessas variáveis principalmente as variáveis ligadas ao clima a presença de rios ao clima ser mais seco ou ser mais frio ou mais quente então isso poderia estimular a questão do povo ser mais delicoso ou ser mais pacífico então é um aspecto muito interessante nessa perspectiva da antropologia tudo bem pessoal? vamos prosseguir então então a paisagem da Europa é muito mais fraturada com cadeia de montanhas e grandes florestas que separam os centros populacionais dispostos pelos vales e seu clima varia consideravelmente de norte para sul e de oeste para leste então é um clima muito heterogêneo muito diferente de uma região para outra vai ser mais quente em algumas regiões e vai ser mais frio em outras regiões e pessoal por que isso é importante de ter esse clima tão variado tão diverso tão diferente porque a própria produção de alimentos o que vai acontecer? alimentos que vão ser fornecidos em determinadas regiões não vão haver em outras e o que vai acontecer? vai estimular o intercâmbio vai estimular trocas comerciais isso vai ter um alimento muito importante nas trocas comerciais à medida que não tem esse alimento o seu povo tem eu troco contigo então isso vai favorecer também o intercâmbio as trocas comerciais muito em virtude da questão relativa ao clima que tem um peso muito importante deixa eu ver aqui a pergunta sim se encaixa sim mas eu acho que está correto a minha pronúncia ele não entra em detalhes a respeito dos rimos ele não vai citando os rimos ele está de uma forma mais ampla mais geral ele não vai entrando nessas especificidades geográficas ele parte muito de uma visão um pouco mais geral mais ampla mas de fato essa observação sua é muito pertinente praticamente o Danumbu ele atravessa a grande parte de praticamente todo o continente europeu a Austro, a Hungria diversas cidades diversos estados o Danumbu atravessa então isso também isso que você acabou de destacar é um aspecto muito importante mas ele o que ele está querendo chamar a atenção a questão do clima de ser bastante diverso de ser bastante diferente de um país para o outro e a questão de não ter como na China na China ou nos demais civilizações que foram tratadas na semana passada onde há um grande número populacional vivendo naquela próxima nas proximidades daqueles rios é esse aspecto que ele quer chamar a atenção que é os povos europeus os grupos europeus que pertencem a cada uma dessas unidades políticas viviam muito dispersos muito dispersos e esse fator da dispersão impede uma dominação mais rápida desses povos certo Irae? ficou claro? maravilha mas é esse elemento que você chamou atenção importante no que você vai vai tratando com maiores pormenores como você bem destacou bom pessoal deixa eu só destacar aqui ele fala se o clima variado da Europa levou produtos também variados adequados o que? como já acabaram de chamar a atenção de vocês adequados à troca então com o tempo foi desenvolvendo relações de mercados eles foram transportados pelos rios ou pelos caminhos cortados na floresta entre uma área de povoamento e uma área contínua então esse clima variado vai favorecer diferentes produtos e diferentes alimentos e que vai favorecer e vai estimular as trocas as trocas comerciais isso então é um aspecto que o Paul Kennedy chama a atenção relativo ao clima desse clima variado da Europa da Espanha de Portugal da Itália da Alemanha da França dos países escandinavos então ele chama muita atenção desse aspecto de haver esse clima variado que vai estimular essas trocas comerciais que vão acontecer nos rios e que vão acontecer também nas áreas de povoamento e nas áreas contíguas então ele chama que o transporte de mercadorias por água era mais econômico e a Europa dispõe também de muitos rios navegáveis então permitia essa facilidade de ir de uma região para outra principalmente desses rios que eram navegáveis na sua grande parte então isso também favoreceu e estimulou as trocas comerciais estimulou o intercâmbio comercial então vejam pessoal o que tinha chamado a atenção de vocês na semana passada relativa a China e o Inui os mandarins a burocracia confuciana começou a proibir e a perseguir os mercadores os comerciantes chineses que faziam diversas trocas comerciais intercâmbios comerciais com outros povos com outras civilizações então houve um édito por exemplo do imperador impedindo que continuasse esse tipo de prática os comerciantes foram perseguidos dentro da China e em outras localidades outras civilizações como destaquei na semana passada na Europa não favoreceu os comerciantes favoreceu esses navegantes então veio estimular os comerciantes então veja como que é um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar para vocês o fato de estar cercada por mares foi um incentivo para evitar a indústria de construção naval em fins da Idade Média um fluorescente comércio marítimo processado entre o Báltico o Mar do Norte e o Mediterrâneo e o Mar Negro na página 28 ele chama atenção a respeito desse desenvolvimento cada vez mais assim incluado da indústria de construção naval que vai melhorando e aprimorando e sofisticando os próprios navios que são construídos para serem mais fortes serem mais resistentes e atravessarem maiores instâncias então isso foi favorecendo cada vez mais essa indústria de construção naval e o elemento também relativo à competição é um ponto também que a gente não pode desprezar nesse florescente comércio marítimo que começa a acontecer na Europa bom pessoal chegamos então a outro ponto a pesca de alto mar tornou-se uma fonte de importantes alimentos e também de riqueza esse também foi um outro ponto importante fundamental para o desenvolvimento dessa construção naval dessa indústria de construção naval nos países europeus veja o clima avaliado vai permitindo essa questão de intercâmbio de trocas comerciais e também vai acontecendo essa questão de fonte importante de alimentos principalmente da pesca de alto mar que vai favorecer o desenvolvimento de uma indústria de construção naval muito bem pessoal as consequências políticas e sociais desse crescimento descentralizado em grande parte não dirigido do comércio dos mercadores dos potes mercados foram da maior significação então houve muito espaço para esses comerciantes se desenvolverem não houve éditos não houve nenhuma proibição nesse sentido não era centralizado então foi permitido que eles pudessem ampliar e desenvolver isso muito rapidamente isso muito rapidamente então esse é um ponto de vantagem um aspecto comparativo por exemplo com as demais civilizações que teve um peso significativo muito importante relativo ao avanço europeu essa ascensão no mundo ocidental veja que isso faz parte então do milagre europeu faz parte do milagre europeu tá claro pessoal tá tudo bem tô indo muito rápido tá tranquila a explicação pessoal pois não eu acho que um pouco professor eu tô indo muito rápido é bastante coisa né dá pra anotar dá pra entender tá bom mas tá tão conseguindo compreender Luísa sim sim vocês perceberam que eu tô coçando o nariz o gato veio aqui agora há pouco começou a coçar muito que horror vamos lá então meu marinho aqui respiro um pouquinho eu fiquei muito desesperado falei nossa tem que tentar fazê-los entender essa ideia da ascensão do mundo ocidental vamos lá continuando então texto do Paul Kennedy milagre europeu então o fato o fato é que na Europa sempre príncipes e senhores locais dispostos olha lá esse importante item a tolerar os mercadores e seus usos mesmo quando outros fuspilhavam e expulsavam então pessoal houve muito mais liberalidade do que nas demais civilizações como por exemplo a China Ming China Ming houve proibição do próprio imperador e da burocracia confuciana em relação a esse aspecto na Europa não houve muita liberalidade os presbicianos locais eles praticamente toleravam esses mercadeiros embora algumas regiões eles pudessem ser pilhados e também expulsos mas houve muito mais liberalidade houve muito mais facilidade para que esses comerciantes continuassem as suas práticas comerciais o desenvolvimento desse intercâmbio comercial então pessoal o único fator que poderia levar a uma centralização da autoridade seria uma descoberta por um estado tão grande na tecnologia das armas de fogo que todos os adversários fossem esmagados ou aterrorizados só que no ritmo rápido de aceleramento que se desenrolou no desenvolvimento econômico e técnico na Europa do século XV à medida que a população se recuperava da peste negra o renascimento italiano florescia e isso não seria possível então pessoal o que ele quis dizer nesse item que não houve um império ou um estado tão forte ou que ele se tornasse tão forte e sobrepujasse os demais isso nunca aconteceu isso nunca aconteceu então houve o elemento da competição houve o elemento do desenvolvimento e nunca houve um império da pobre que dominou os demais os demais povos os demais estados então isso também foi um elemento muito importante a ser destacado que foi destacado pelo Paul Kennedy principalmente esse fator de descentralização de palicentrismo do poder de fragmentação política e também de impedir qualquer sugerimento de um império da pobre acima de todos os demais é interessante pessoal semana que vem nós vamos começar a falar sobre guerra dos 30 anos e a gente pode muito pensar nessa perspectiva a história da Europa sempre foi uma história de guerras o elemento pós-guerra e depois da retorno para guerras futuras não sei se vocês conseguiram entender o capital que eu quis dizer que praticamente a história da Europa durante esses cinco séculos se a gente tiver essa questão do acontecimento da guerra da recuperação da guerra e de um novo momento de guerra entre as potências europeias isso sempre foi uma característica europeia praticamente durante todo esse período na semana que vem nós vamos estar falando sobre a guerra dos 30 anos nós vamos ainda tratar nessa cadeira nessa disciplina sobre as guerras napoleônicas e vamos falar também sobre a guerra da Crimea três grandes confrontos três conflitos bélicos que característica muito importante para a nossa área de relações internacionais principalmente esses dois que eu destaco a primeira guerra dos 30 anos e segundo as guerras napoleônicas vejo que sempre o Estado que tentou se tornar pretensamente hegemônico houve um equilíbrio de poder houve um impedimento que ele se tornasse hegemônico em relação aos demais os demais estados isso vai acontecer com os Habsburgos na guerra dos 30 anos e vai acontecer com o Napoleão Boreupático a França napoleônica nas guerras napoleônicas sempre vai existir um Estado pretensamente hegemônico e um equilíbrio de poder de alianças formadas contra esse Estado pretensamente hegemônico então isso é um pouco da característica da história europeia nesses dois momentos distintos que eu quero chamar a atenção de vocês e depois é claro como nós tivemos a cadeira de história das relações internacionais B nós vamos falar sobre as duas guerras mundiais que também há uma tentativa da Alemanha se tornar esse Estado pretensamente hegemônico e que vai gerar o equilíbrio de poder das demais potências contra essa tentativa de hegemonia por parte da Alemanha então isso é uma característica muito da história europeia esse pêndulo entre o Estado hegemônico e o equilíbrio de poder muito bem e além do mais como foi na Europa em fins da era medieval e princípios da moderna as novas técnicas de guerra surgiam com mais frequência não é improvável que uma dessas inovações pudesse permitir a determinada nação dominar seus rivais os indícios de uma concentração de poder militar já se evidenciava na Itália o uso de companhia de arquivos protegidos quando necessário para os soldados com lances tinha posto fim à era da cavalaria e seu acompanhamento de recrutos feudais mal treinados então a impossibilidade de existir no domínio da Europa se dava por encontrarmos variados centros de poder econômico e militar esse então pessoal é um aspecto muito importante que eu gostaria que deixar registrado numa possível questão de prova para o final do nosso semestre sobre essa ideia de haver variados centros de poder econômico e militar e assim possibilidade de existir um domínio da Europa de um Estado pretensamente hegemônico então esse é um ponto muito importante nesses aspectos das vantagens e do próprio milagre europeu do próprio milagre europeu ok então porém essa interação competitiva dos Estados europeus parece explicar a ausência de um perdoa pobre e ficar ali não oferece a primeira vista a razão de firme ascensão da Europa a liderança global afinal de contas não teriam as forças que dispunham as novas monarquinhas em 1500 parecido insignificantes e contrastadas com os enormes exércitos do sul campo e as tropas maciças do Império Wing isso ocorreu em princípios do século XVI e sob certos aspectos mesmo do século XVII no período posterior o equilíbrio da força militar estava começando a prender rapidamente para o ocidente então veja pessoal que foi um processo foi parte de um processo histórico essa evolução das forças militares europeias que estavam em desvantagem em relação às demais civilizações mas foi ocorrendo um rápido desenvolvimento e aí houve uma aproximação essa distância que era tão grande no século XVI foi diminuindo até o ponto dos europeus se tornarem tão fortes quanto as demais as demais civilizações eu vejo que esse processo histórico é muito importante de desenvolvimento que acontece dentro da Europa principalmente relativo à questão do desenvolvimento militar do desenvolvimento militar então esse sistema de livre mercado não só forçou os condutriere a competir pelas contratações como também estimulou os artesãos inventores a melhorar seus produtos para conseguir novas encomendas então veja pessoal o aspecto da competição o aspecto de melhoria dos próprios produtos ligados à questão amamentista isso então foi favorecendo esse desenvolvimento catalisou em curto espaço de tempo a melhoria da tecnologia militar europeia em relação às demais civilizações isso é um aspecto também muito importante que eu chamo a atenção de vocês gosto de sublinhar em relação ao texto do Paul Kennedy bom então diz aqui o Paul Kennedy que os chineses e japoneses negligenciaram o desenvolvimento de produção de armas apegando as suas formas tradicionais de luta os geníseros do islamo não se interessavam muito pela artilharia até ser tarde demais para alcançar os progressos realizados pela Europa então frente a povos menos adiantados os comandantes dos exércitos russos de Mongólia não tinham necessidade para a mente de melhorarem seus armamentos já que as armas que dispunham aterrorizavam seus adversários veja que até a questão de não melhorarem ou não desenvolverem os próprios armamentos a própria tecnologia militar foi porque eles já se imaginavam já supunham que eram muito mais fortes que os demais que aqueles armamentos que eles já tinham já eram suficientes para o domínio o domínio naquelas regiões geoestratégicas o que não aconteceu na Europa houve uma competição desenfreada por melhoria dessa tecnologia militar e artesãos sendo contratados para melhorar seus próprios produtos militares então esse também é um aspecto muito importante e que favoreceu e que se tornou de fato um milagre europeu algumas outras consequências dessa espiral de armamentos devem ser mencionadas aqui a primeira assegurou a pluralidade política da Europa então impediu o surgimento de um império da pobre e a segunda o seu domínio final dos mares esse ponto é muito importante pessoal esse ponto é muito importante enquanto as demais civilizações se voltaram para si próprias a Europa não a Europa começou o grande desenvolvimento da sua própria navegação e aí evidentemente que eles querem chegar às Índias por outras rotas comerciais e vão conseguir como você já sabe principalmente os países ibéricos que vão iniciar esse processo principalmente do desenvolvimento naval de uma indústria de construção naval alcançar as Américas alcançar as Américas então esse também é um ponto muito importante esse domínio final dos mares faz parte também perfaz esse milagre esse milagre europeu esse milagre europeu quando os outros se voltaram para si próprios e que vai gerar uma posição imitadora de domínio os europeus não vão ampliando cada vez mais esse intercâmbio comercial novas rotas comerciais e isso vai favorecendo cada vez mais essa construção naval essa indústria de construção naval dentro da Europa muita coisa né pessoal então vamos lá então o aspecto positivo da crescente rivalidade comercial e colonial foi a espiral ascendente do conhecimento que surgiu paralelamente na ciência e na tecnologia então pessoal teve peso essa competição desenfreada na questão militar na questão relativa à ciência e principalmente na tecnologia em diversos aspectos em diversas áreas então a gente poderia simplificar ou sintetizar essa ideia do milagre europeu a partir da seguinte equação economia de mercado mais existência de uma pluralidade de centros de poder mais perspectivas de estímulo progressista mais uma competição brutal mais a liberdade de investigar discordar experimentar uma fé nas possibilidades de aperfeiçoamento a preocupação com o prático e não com o abstrato um racionalismo que desafiava os códigos mandarins o dogma religioso e o folclore tradicional isso então seria um milagre europeu então o milagre europeu a gente poderia sintetizar a partir de todos esses dados de todos esses importantes fatores que vão perfazer o chamado milagre europeu então o que a gente encerra o capítulo 1 dizia o seguinte que a maior vantagem da Europa era ter menos desvantagens do que as outras civilizações e que a busca por redução desses obstáculos é uma meta a ser desenvolvida eu gostei mais dessa última frase que então eles reconheciam que tinham limitações que tinham uma série de obstáculos mas eles procuraram ao longo do tempo ao longo de todo esse processo histórico superar esses obstáculos esses desafios então o milagre europeu teve essa característica de tentar a todo momento durante todo o processo histórico superar esses obstáculos esses desafios e nesse sentido eles foram muito muito efetivos foram muito eficazes nessa fórmula do milagre europeu pessoal eu confesso que são muitos elementos é importante que vocês façam a leitura o texto do Dr. Kent que está disponível no Mundo que encaminhe também para o imãe de vocês para vocês compreenderem entenderem essas questões relativas ao milagre europeu espero e imagino que tenha sido claro aqui a minha explicação então a gente encerra aqui o milagre europeu vou encerrar aqui a apresentação perguntas pessoal questões relativas então esse primeiro módulo da nossa disciplina primeiro módulo que então tratou a respeito da ascensão do mundo ocidental semana passada a gente falou a respeito das demais civilizações na hora de hoje nós falamos sobre o milagre europeu e de fato falando realmente sobre a ascensão do mundo ocidental dúvidas pessoal vou reforçar aqui um elemento que foi comentado na semana passada que está no texto do Daniel Ferguson vou colocar o nome para vocês notarem tá bom ele diz o seguinte que a superioridade ocidental na verdade foi muito ligada a fraqueza fortuita de seus rivais a fraqueza fortuita de seus rivais aí diz ainda o Ferguson que na década 1640 na década de 1640 uma combinação de crise fiscal e monetária mudança climática epidemia desencadeou opa só um minutinho desencadeou uma reunião o colapso da dinastia Ming esse dado aqui não tem no livro do Paul Kennedy o Ferguson ele traz esse elemento ele traz esse elemento só que então o que ele diz o Brian Ferguson que o declino militar opa o declino militar político da China Ming império autonômico vou simplificar somente com esses dois teve causas internas e externas ah pessoal então a gente sempre tem que pensar nessa perspectiva foram mais razões internas razões endógenas do que exógenas ou externas deixa eu ver ali sim pode ser exemplo pessoal pode ser também relacionado a história fica 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 a critério de vocês fica a critério de vocês Alice tudo bem mas é interessante você ter comentado a questão pessoal nós utilizamos muito viés confirmatória não é Alice em diversas coisas às vezes a gente tem uma ideia de uma determinada coisa já tendo aquilo pré-estabelecido pré-estabelecido isso é um exemplo de viés confirmatório qualquer coisa qualquer elemento que possa refutar nossa hipótese a gente desconsidera a gente desconsidera na nossa análise o que nós chamamos de análise enviesada nós temos uma análise enviesada a partir do que eu já tenho um pré-conceito uma ideia pré-concebida sobre um determinado tema sobre um determinado assunto e eu descarto tudo aquilo que pode refutar a minha hipótese isso é viés confirmatório isso é viés confirmatório Alice internacionalistas pergunta da hora de hoje algum questionamento na medida do possível foi possível compreender o que foi explicado a respeito do milagre europeu se conseguiram ligar as duas ideias do Ferguson e do Paul Kennedy o Ferguson ele explicita a sua teoria a partir dos seis APPs dos incríveis aplicativos então utiliza os seis aplicativos para justificar o domínio ocidental o Paul Kennedy não ele vai com inúmeras variáveis trabalha acima de diversas variáveis para explicar o milagre europeu eu tentei na medida do possível explicar todos esses elementos evidentemente que eu acho que é muito importante para vocês pessoal dois pontos a leitura do texto a leitura do texto do Paul Kennedy o capítulo 1 para vocês reforçarem essas questões e não sei se vocês topam se vocês quiserem eu posso elaborar algumas questões para vocês responderem no diário no que eu te falo de vocês para vocês já estarem mais ou menos se preparando para possíveis questões de prova para possíveis questões de prova se vocês acharem isso legal eu posso eu posso formular algumas questões para se até utilizar como um exercício um exercício de escrita de amadurecimento da escrita e até para vocês conseguirem colocar no papel a respeito dessa questão relativa às desvantagens desvantagem desvantagens dos demais povos só um minutinho pessoal deixa eu ver aqui talvez eu já tenha aqui alguma coisinha bem preparada para vocês se não depois eu tenho para o meio de vocês para vocês trabalharem em cima dessas questões não está aqui pessoal depois eu vou procurar e vou formular então umas questões para vocês treinarem tanto as vantagens e desvantagens e utilizarem também os textos como fonte de consulta como fonte de apoio tudo bem pessoal que bom que vocês gostaram aí vocês podem responder sim Ana vocês podem responder no próprio portfólio no próprio diário e aí já eu antecipo já faço também uma pelo menos umas duas questões de prova umas duas questões de prova a partir disso vocês me permitem rapidamente aqui vamos fazer o seguinte vou exibir o vídeo e aí eu vou procurando entre as minhas minhas milhares de folhas aqui possíveis questões que aí eu já poderia deixar disponível agora no chat e depois encaminhar para o vídeo vocês vamos assistir o vídeo para reforçar cada vez mais essa ideia do pouquinho vocês vão gostar do vídeo vamos lá só um minutinho pessoal vou colocar legenda em português só um minutinho pessoal desculpem perdão 17th centuries, France in the 18th and 19th century, Great Britain and then the Soviet Union as well as the United States in the 20th century. So they also identify two main factors that determines whether a state is able to rise to the top. The first one is the amount of competition that a country is exposed to. So competition can be in the form of rival states or some other security threats such as nomads. Greater competition incentivizes a country to find better ways of doing things, to accept new ideas and technologies which makes them stronger both militarily and economically. The second factor is the size of a country's economy and the ability to balance between military spending and investments in the economy. So a large economy obviously gives us states to fit the ability to feel the larger military and the larger military enables a country to protect its interest and to establish influence around the world. However if a country over invests in the military then they will have less to invest in the economy which will make the economy smaller in the long run. So the analysis is conducted in a chronological order. In the year 1500 the non-european states are generally stronger in terms of wealth and technology than the European ones. For example Min China had a larger population and greater national wealth in terms of agriculture and commerce than the whole of Europe was together. At the same time the Tokugawa Shogunists in Japan as well as the Ottoman Empire and the Mughal Empire in India were also stronger than any individual European states at the time. So why did these states not rise to the top? The reason for this is that these non-european civilizations tend to suffer from a number of crucial weaknesses. The first one is that they are not as exposed to competition as the European countries later were. This is because these states are either geographically contained for example Japan or they have already unified the large amount of territory as the case is with China. The relative lack of external threats and competition means that these civilizations tend to be disincentivized from improving their military capabilities and to some extent from developing their scientific potential. This means that a priority then becomes how to ensure internal stability and to quell the sense which can destabilize the country. So this means that these civilizations tend to be more closed to new ideas and new technology particularly those from abroad. In contrast in the European societies of the time people were becoming more open and more liberal and this is because of a number of reasons. Firstly religious absolutism in the form of fundamental Christianity was in the decline. Secondly the printing press was recently invented which means that books can now be mass-produced and at a much cheaper cost. Thirdly people were rapidly adopting knowledge and technology from the Muslim world which had been for a long time much more advanced in the European societies. At the same time European states were constantly engaged in warfare against one another and the European political system was very fragmented. This incentivized the European societies to find better ways to conduct wars and to improve their military capabilities. What this means was in the long run the European countries became far better at fighting wars and growing the economy than the non-European ones. Based on this part of the historical survey the author reached his first conclusion which is that openness to new ideas and technology as well as exposure to competition is needed to grow a country's national power in the long term. The author continued his survey first by looking at the rise and fall of the Spanish Empire. So Spain of the 16th and 17th centuries was the most dominant power in Europe. The Spanish crown enjoyed a large and constant inflow of treasure from the New World and was in a dynastic marriage with Austria. This gave Spain control over the Netherlands, northern Italy and Hungary as well as a large part of Germany. So Spain controlled in effect most of the European continent. However the Spanish crown weakened the country by fighting a large number of wars throughout the continent and borrowing heavily in order to finance its campaigns. Eventually Spain was overtaken economically by its European rivals. Spain was defeated in a major continental war called the 30 years war by a coalition made made up of France and England. So following the fall of the Spanish Empire the French made a bid for dominance of mainland Europe. This was done firstly under Louis the 14th otherwise called the Sun King and then under Napoleon. To any outside observer the French states must have appeared unassailable at the start of the 18th century. They had Europe's largest population economy and army. However like the Spanish before them the French eventually overstretched themselves militarily and were fighting too many wars on too many fronts against too many enemies. France was defeated by a coalition of smaller European powers which culminated in the defeat of Napoleon in Russia in 1812. So while continental Europe was busy tearing itself apart by war the island nation of Great Britain spent the time building up an empire throughout the world. Eventually this empire covered a quarter of the Earth's surface. At the same time throughout the 19th century the industrial revolution was taking place in Great Britain and boosted the British economy. So with resources coming in from its empire and the technological advancement from the industrial revolution Britain was able to establish a large military in particular a large navy which gave a vast influence around the globe. So Britain looks set to become the next hegemon not just of European affairs but of global affairs. However like all previous hegemonic powers Britain suffered from the age-old curse of imperial overstretch. In the first half of the 20th century Britain spent vast amounts of blood and treasure fighting off the new challenges of Germany, Italy and Japan in the two world wars. Eventually Britain prevailed with the help of France, the United States and Russia. However the exhaustive effects of these conflicts on British society convinced Britain that it does not have the military or the economic resources to hold on to its vast empire. And therefore Britain had no choice but to retreat, albeit gradually, from its vast imperial holdings. So therefore the British Empire fell into decline. The United States did send troops out to fight in the wars, but its own economy was untouched by the conflict. And indeed in relative terms, the United States' share of the global economic output skyrocketed as the European economies were weakened by the wars. Russia was of course devastated by the two world wars, especially by the second world war. However the Soviet Union remains very powerful, because it was able to fall back on the resources provided by centuries of Russian expansion. So in the aftermath of the second world war is the rise of a bipolar world, commanded by the two super powers, the United States and the Soviet Union. The two super powers, both of them have access to a large economy, a huge population and a continental land mass, which gave them the ability to field a large military and exert great influence all across the world. So these observations led the author to draw a second conclusion on what makes and breaks the dominance of a great power. The second conclusion is that hegemony is maintained by a large economy, which allows a country to build a large military, and a large military obviously allows a country to fight wars better and to exert its influence on the world stage. However, if a country over-invest in its military and fights too many wars, it will under-invest in its economy. In the long run, this leads the economy of a dominant power to be replaced and superseded by that of upcoming rivals. Based on these observations, Paul Kennedy predicted in 1986, the future collapse of the Soviet Union. He saw that the Soviet economy was heavily hampered by state control, and there was virtually no competition. Technology such as photocopiers, emails, and even pamphlets were restricted, and this hindered the spreading of ideas and technology. Generally speaking, the Warsaw Pact countries, that is, the Soviet bloc, suffered from the same economic weakness. Over time, there came to be an increasing economic disparity between the two camps. The Western camp, the United States, UK, France, West Germany, and later on China, as well as Japan, became much more powerful economically than the Warsaw Pact, which was composed of just the Soviet Union plus one or two modest East European economies. The result of this is that the Warsaw Pact did not possibly hope to match the United States and its allies in terms of technology and military spending. The Soviet Union was spending around 20% of its GDP on defense throughout most of the Cold War. In contrast, the United States and its allies were spending less than 10%. And still, the Soviet Union cannot hope to match the United States in order to simply keep up with the strategic capabilities of the United States. The Soviet government had to spend a greater and greater share of its GDP on defense, which means that it is underinvested in its economy. This only served to hasten its relative economic decline compared to the United States. In other words, the Soviet Union was displaying the classic signs of military overstretch by an exhausted imperial power. Based on this, Paul Kennedy believed that the Soviet Union will collapse in the near future, leaving the United States the ultimate victor of the Cold War. And to his credits, this is exactly what happened only four years, or four or five years after the publication of his book. In Paul Kennedy's view, the hegemony of any dominant power is always doomed to decline at some point in time. This is because in order to hold onto hegemony, the dominant country must continue to invest in its military, which leads to an underinvestment in its economy. Over time, this will lead the dominant hegemon to be replaced and overtaken by an up-and-coming rival. Kennedy believes that the decline in the power of the United States over time is all but inevitable. The United States may project the appearance of an unassailable superpower, but the country is also heavily indebted and has military commitments all across the globe. Over time, the underinvestments in the US economy will lead it to be eventually superseded and overtaken by new rivals on the global stage. So, what do I think about his arguments? Well, I think he certainly presents a very compelling thesis. Throughout the book, he supports his arguments with a lot of empirical data. For example, around population size, trade volumes, economic outputs, and economic growth, at various key points in time. However, I do think there are a couple of minor holes in Paul Kennedy's arguments. I think there's too much focus on economic trends, which, while important, are not the only factor in determining the geopolitical balance of power. I think the composition of a country's economy also matters. For example, the production of Justin Bieber's CDs and computer games may give you as much GDP as the production of oil and iron ore, if you produce enough of it. But I don't think the implications for your ability to project power and build military is necessarily the same. So, I think economic data hides a lot of relevant nuances. I think he also downplayed the role of cultural and ideological unity, because this has an impact on factors such as morale, the unity of a country, its resilience to bounce back from disaster, and internal stability. For example, why did the Mongol Empire of Genghis Khan collapse after just 200 years, while China held together for over 4000 years? I also think his views on the face of great empires are too fatalistic and too deterministic. By that I mean he ignores the role of human agency as well as chance. For example, what if Alexander the Great never bothered conquering Persia and instead just sat at home? What if Genghis Khan never bothered uniting Mongolia? What if somebody else other than Christopher Columbus or some other country other than Spain discovered the New World first? How would that impact on the subsequent evolution of world history? Having said all that, I do find Paul Kennedy's views to be compelling and can be said to be universal. So I will leave you with this question. Just how relevant do you think his views are for predicting the geopolitical balance of power for the 21st century? Let me know in the comments. Let me know in the comments. Pessoal, what did you think of the video? Just a moment, people. Pessoal, what did you think of the video? Very cool. Very cool. You can see that he did an analysis of the whole of the whole. The whole of the whole. He was working on Spain. We will talk about Habsburg in the next week. We will talk about the next week. We will talk about France. We will talk about this discipline, this career, the France Napoleonic. We will talk about the discipline in the next week about the Britannic Empire. And then, of course, the United States and the Soviet Union Soviet Union in the century 20th. But, practically, if you have a vision, a lecture, he made a resenha of the book. He made a resenha of the book in all these aspects along the period. The period that we are talking about today, the civilizations not-europeas, why the Europeans became a sense of the occidental. I think it was very well. The video was very well. The video was very well. We talked about the last week and today. You see, he is very well. He is very well. The competition. I saw the attention of you in this lecture. I put a link there, people. If you want to, I will also encaminhate them as questions. I will also encaminhate them for the video to be able to be able to see them again. It is a possibility. questions, people? Questions? Suggestions? I don't know. I don't know. I'm going to tell you if it is original. I believe that not. I believe that not. I believe that not. I have used this term milagre europeu. But he, of course, he embasized this milagre europeu with all these characteristics, with all these variables that we are talking about today. The Milagre do Ponto would be able to synthesize all these variables. But I don't know if I can tell you exactly if it is a term original of Paul Kennedy. I imagine that not. I suppose that not. But it is a term very interesting, Liz. is to, so, to then, to the idea of ascestiality occidental, is that, then, to this idea of milagre europeu, right? You have any questions, any questions? No one, people? Ok? In the week, we will start a new topic, a new phenomenon to be treated, in this case, in this discipline, we will start to talk about the war of the 30th century, We will deal with two encounters for talking about the war of the 30th century. Na semana que vem, nós vamos ter uma visão um pouco mais geral sobre a Guerra dos Trinta Anos, motivações para o começo da guerra, de como estavam formadas as coalizões relativas à guerra. Vamos usar o termo defenestrado, provavelmente vocês já ouviram falar desse termo, da palavra francesa fenestra, janela. E vamos falar da defenestração de praga. Teve duas defenestrações famosas. E vamos falar nessa perspectiva um pouco mais geral sobre a Guerra dos Trinta Anos. Depois, no segundo encontro, que seria a sexta aula, nós vamos ver a Guerra dos Trinta Anos sobre a perspectiva francesa. Sobre a perspectiva francesa. E eu vou destacar o personagem histórico, o Carial Richelieu. Bom, pessoal, acho que a aula hoje foi bastante pesada. Muitos dados, muitas informações. Eu elaborei aqui as quatro questões. De qualquer modo, vou enviar para o meio de vocês e vou também enviar esse vídeo, que eu achei muito interessante, muito pertinente, sobre essa visão geral a respeito desse livro famoso, esse best-seller famoso, Ascensão e Queira das Grandes Potências, do Paul Kennedy. Espero que a aula tenha sido satisfatória, tenha agradado vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Encerramos, então, o que seria o primeiro módulo da nossa disciplina relativo à ascensão do mundo ocidental. Muito bem.